Em Dourados, a votação do segundo turno foi bastante tranquila. Até mesmo dentro da reserva indígena, onde a demora para votar costuma ser maior, praticamente não teve filas. No máximo aí 30 segundos por votante, né? Vai lá e digita os votos rapidinho. O douradense tem o costume de votar cedo para ter o restante do dia livre. Mas nas eleições do segundo turno foi diferente. Até o final da manhã, menos de 30% dos eleitores haviam comparecido às urnas na maioria dos pontos de votação. O eleitor está cansado desses jogos de palavras, de promessinha daqui, promessinha dali, e de dizer que um fez isso ou deixou de fazer aquilo. O que o eleitor busca são propostas efetivas de coisas que a sociedade efetivamente está precisando. quer soluções.